Olá, amigos, que tal? Hoje estou aqui em uma feira textil, aqui em Brasília, e vamos fazer um vídeo para vocês, acompanhem. Vamos entrevistar também empresários, para que você sepa como aproveitar as oportunidades de exportar ao mercado brasileiro. Acompanhe esse vídeo, que vai ser interessante, e você vai ter um conhecimento, uma visão de como exportar ao Brasil. Hoje estou aqui em Fenim, uma feira aqui em Brasília, uma feira textil. Estamos aqui com alguns provedores, e em alguns minutos vocês já vão falar com um deles, e o importante é que vamos fazer um resumo desta feira. E para vocês que estão fora, em vários países, e querem vender ao Brasil, que é um grande mercado, e estamos procurando fazer esse vídeo para dar essas informações. Então, acompanhem o vídeo até o final. E aqui estou com Jorge Garcia, de Uruguai, e que é um grande trader internacional, que vem do Brasil já há muitos anos, ele vai passar um pouco das impressões, não? Tratar de pontuar, Jorge. Primeiro, muito obrigada por estar aqui. Com as ordens. Encantado de compartilhar com você. nesse vídeo de acelera export, porque precisamos de levar conteúdo a nossos seguidores, não? De boa qualidade, não? E Jorge, qual foi a tua impressão da Fenim, não? Foi uma boa impressão? Que podes pontuar? Porque outras empresas internacionais têm interesse de vir aqui a Brasil, a explotar o mercado, não? E a tua opinião, qual é a forma ideal para explotar o mercado de Brasil com empresas, por exemplo, do ramo textil, que estão aí no mundo querendo vir a Sudamérica e a Brasil, não? Sem dúvida, Brasil é um mercado potente, mercado de volume, mercado enorme. Por si mesmo, Brasil é um continente. Sempre foi muito atrativo para os empresários de fora. Claro, evidentemente, as circunstâncias, às vezes, são favoráveis, às vezes, não tão favoráveis. Mas tem que soltear esses obstáculos, como é a diferença cambiária, como é o preço dos commodities e como ser a competência interna. Evidentemente, buscando a diferenciação, buscando a competitividade. Esse ponto é importante, a diferenciação. Dá-me três sugerências para diferenciar e poder entrar bem no mercado brasileiro, dentro da tua experiência. Seguro, sem dúvida, o número um é a inovação, não? Inovação de produtos. Inovação de produtos, porque os públicos mudam, mas sempre estão querendo coisas novas. Então, os clientes fazem questão de que sempre estão vendo o mesmo, sempre, isso já o han visto, já o han comprado, já o han tenido, e sempre, sempre estão procurando coisas novas, novos produtos. Coisa que não é simples, mas... Segundo, inovação, segundo. Segundo, eu diria criar as condições favoráveis em quanto a preço, competitividade de preço, condições de preço, condições de venda, facilidade. Por último, eu diria o serviço e a confiança que o cliente vai tomando uma vez que te vai conhecendo. Está perfeito. Incluso eu sempre digo para a gente que acompanha os vídeos de Acelera Export, é que nós, na realidade, não vendemos produtos e não vendemos serviços. Nós o que vendemos é confiança. Sem dúvida. E tudo isso faz com que o cliente tenha confiança. E se não há confiança, por melhor que seja o preço, melhor que seja o produto, não há negócio. O cliente busca favorecerse, obviamente. Para isso estamos nós, para dar a melhor opção, para que se beneficie, para que tenha seu margem comercial e continue na senda de crescimento. Por isso, tem que procurar satisfazê-lo da melhor maneira. Claro. Então, por isso, já é um resumo perfeito. Jorge, muito obrigada. Obrigada a você, Carlos. Estamos conversando, não? E agradeço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Saludos a todos. Tchau, tchau. Olá, amigos. Que tal? Hoje em dia estivemos aqui em Fenim. Espero que tenha gostado desse vídeo. Acelera Export faz vídeos para ajudar a você a exportar e a importar mais e melhor. Acompanhe os vídeos, assinem o nosso canal e faça seu like para que sepamos que estamos no caminho correto. Nos vemos no próximo vídeo. Saludos. Acompanhe os vídeos. Acompanhe os vídeos. Tchau.